A Fole, A Fole A Fole, A Fole Baby, A Fole A Fole, A Fole A Fole, A Fole Baby, A Fole A Fole A Fole A Fole A Fole A Fole B Eu estou no furo No ele está na tua voz Afolher, afolher Fébili, afolher Eu a minha mãe... Eu a minha mãe... Eu a minha mãe... Eu estou no terreiro falando de mim Eu estou no furo para mim Música Música Mãe, Mãe, Mãe. Se inscreva no canal e ative o nosso canal. Amém. 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 o 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